Mais um vídeo do canal do Batorinha 071, bora lá. Gente, aí ó, céu ensolarado em Rondon, hoje 32 graus na cidade de Rondon, no Paraná. Vamos aí seguindo aí, ó. Curte aí um pouco aí, pessoal. Tchau, tchau, tchau. E nós indo aí, hein? Vem, vamos cruzar. Aí do lado aí o Ginásio Esporte da cidade de Rondon. Aí nosso amigo Tutinha aí, nosso amigo Tutinha aí. Curte o meu canal aí, Tutinha aí, curte os meus vídeos aí. Obrigado, Tutinha. Se inscreve no canal aí, Tutinha. Tutinha aí, ele vende carro aí, nosso amigo aí, Tutinha. É o Tutinha aí, mora aí, a nossa esquerda aí, ó. Que labraço, meu parceiro. Aí vamos trovar as direitas aí, fazer as direitas aí. E de costas pra nós aí, tá o... A imagem do São Pedro. Prestem atenção aí que vocês viram a imagem aí, ó. São Pedro aí. Aí, ó, santo aí, São Pedro. Curar a esquerda agora. Tchau, tchau, tchau. Amém.